Estamos em março, o mês da mulher, e durante este mês a TCV traz-lhe histórias de mulheres que se destacaram em diferentes áreas. Hoje vamos conhecer Natália Jorge, a única mulher instrutora de condução no município de Tarrafal, Santiago. Natália Jorge, até agora, é a única instrutora de condução no município de Tarrafal, Santiago. Nasceu na ilha de Santo Antão e aos 13 anos de idade, devido à morte da sua mãe, foi obrigada a deixar a sua ilha. E foi na ilha de Santiago que Natália começou a dar os seus primeiros passos a nível profissional. Mas ser uma instrutora é que era um sonho assim, surgir depois que começa a fazer carta. Então, na conversa com a minha instrutora, em Flamengo, tem jeito. Passando o tempo, depois que teve carta definitiva, porque para ser instrutora tem que ter carta definitiva, é Flamengo, abre concurso para a formação de instrutora, porque tem que ir bem. Então, logo, eu ponho a nome, um bem para a formação, termina já com o objetivo de abrir uma escola. Não abre escola na Somara, junto com ele, então, em sociedade. Mas depois não teve que separar de sociedade, por motivos alheios, não separar de sociedade e decidir abrir-me só. Hoje é mãe de três filhos e tem a sua própria escola de condução, o que a deixa orgulhosa do seu percurso. Natália afirma que é preciso ter muita coragem para enfrentar os desafios que se impõem numa área dominada praticamente pelos homens. Quer dizer, nunca sente intimidade, mas as pessoas têm intimidade, tendo em conta mesmo a mulher, a mulher instrutora. Até porque a hora que a gente está na aula, por exemplo, quem toca no volante para um homem, que está lá, eles está a gritar, ah, vou te deixar a mulher que está pegando no volante, mas eu vou também, eu vou cá, homem. Então, muitas vezes as pessoas estão a querer intimidade, mas a minha força de vontade é que a deixar nunca para um em baixo. E hoje, eu estou começando a reconhecer, até porque ali na sua mar, as pessoas começam a estar desprezadas, desprezadas. E, às vezes, hoje, é que é na área de outro mundo, bem normal, até porque fica a ganhar seus alunos, mais homens do que mulheres. Rapazes, eu queria assistir a aula, tanto teórica como prática, mas na mídia que a própria minha colega, como esse, a flama não está dialogando, mas eu, depois, mais tranquilo. Esta instrutora de condução, residente no Conselho do Tarrafal, encoraja as mulheres a seguirem os seus sonhos, independentemente das barreiras que possam surgir. Aos poucos, não está a botar a ganhar nosso lugar no mercado, e muita acredita, mas a mídia não tem nenhum lugar no mercado. E que ali tem que ser uma motivação para qualquer mulher. Nunca, nunca, hoje, um trabalho como é masculino, porque trabalho no nosso futuro não pode estar em qualquer lugar, que não está para esse serviço de qualidade. Ele é uma que está, onde que não crê, não pode estar. Dese que não está a fazer serviço de qualidade, não está a prestar serviço de qualidade, nunca tem que deixar ninguém pôr lá embaixo. Até porque a pessoa está a falar, não, aquele trabalho de homem, é um tabu, simplesmente é um tabu. Natália Jorge continua assim a sua viagem, partilhando as suas experiências e servindo de inspiração para as outras mulheres caboverdianas.